Este poderia ser um local de recriação, mas ao redor, o que vemos é acúmulo de lixo. Como forma de conscientização, ativistas realizaram a limpeza de uma das praias de Mumbai, na Índia. O país foi escolhido como anfitrião do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta terça-feira. Com o lema Sem Poluição por Plásticos, eles alertam para os riscos da contaminação pelo material. Quando usado apenas uma vez, o plástico pode ser muito nocivo, como no caso dos canudinhos. Por alguns segundos, usamos e jogamos fora. Não deveríamos fazer isso. Nossa intenção é prevenir que as pessoas joguem lixo no chão e impedir que joguem plásticos que, ocasionalmente, podem parar no oceano. Além dos problemas com resíduos, a Organização Mundial da Saúde indica que 14 das 15 cidades com ar mais sujo do mundo estão na Índia. O primeiro-ministro, Narendra Modi, prometeu limpar o país antes do fim de 2019.